O Evangelho, segundo João, foi escrito duas gerações após a crucificação de Jesus Cristo. O conteúdo se passa no período em que o Império Romano controlava Jerusalém. Apesar da crucificação ser o método preferido de punição dos romanos, ela não era sancionada pela lei judaica. Jesus e todos os seus primeiros seguidores eram judeus. O Evangelho reflete um período de polêmica sem precedentes e de grande antagonismo entre a Igreja que surgia e as convicções religiosas do povo judeu. Esse filme é uma representação fiel desse Evangelho. O Evangelho, segundo João No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão. E a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano. E cheia de amor e de verdade, morou entre nós. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do pai. João disse o seguinte, Este é aquele a quem eu me referia quando disse, Ele vem depois de mim. Mas é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de eu nascer. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus. Somente o filho único, que é Deus e está ao lado do pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Quem é você? João afirmou claramente. Eu não sou o Messias. Então quem é você? Você é Elias. Não, não sou. Você é o profeta? Não. Então diga quem é você. Temos que levar uma resposta aos que nos enviaram. O que diz sobre você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías. Eu sou a voz de alguém que grita no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar! Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João. Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? Eu batizo com água. Mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas... Eu não mereço nem... Desamarrar as sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele. Vejam. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falava a respeito dele quando disse, Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de eu nascer. Eu não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou. Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse, Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu ouvi isso, e eu declaro que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali outra vez com dois dos seus discípulos quando viu Jesus passar. Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Jesus olhou para trás e viu que eles o seguiam. O que estão procurando? Onde o senhor mora? Rabi. Rabi. Rabi quer dizer mestre. Venham e vejam. Então, eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão. Nós encontramos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Vem. Então, André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão. Você é Simão, filho de João. Mas de agora em diante, será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galiléia. Eu já volto. Foi procurar Felipe. E disse... Venha comigo. Felipe era de Betsaiba, de onde eram também André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael. Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no Livro da Lei sobre quem os profetas também escreveram. Jesus, filho de José de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele, aí está um verdadeiro israelita. Um homem realmente sincero. Como o senhor me conhece? Eu te vi, debaixo da figueira, antes que Felipe te chamasse. O senhor me conhece? 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 É o rei de Israel. Você crê só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Pois verá coisas maiores que esta. Eu afirmo que é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Dois dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Senhora, não é preciso que me diga o que fazer. Ainda não chegou a minha hora. Façam o que ele manda. Ali perto estavam seis potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Encham de água esses potes. E eles os encheram até a bota. Agora tirem um pouco de água e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente da festa aprovou a água. E a água tinha virado o vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo. Todos costumam servir primeiro o vinho bom. E depois que os convidados já beberam muito, servem um vinho comum. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Jesus fez seu primeiro milagre em Caná, da Galiléia. Assim, ele revelou sua natureza divina e seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e seus discípulos foram para Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas, ovelhas e pombas. E viu-os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Você precisa ver isso. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas, Tirem tudo isso daqui! Parem de fazer da casa do meu pai um mercado desses! Então, os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem, O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí, os líderes judeus perguntaram, Que milagre pode fazer para provar que tem autoridade para fazer isso? Derrubem esse templo. E em três dias eu o construo de novo. Você diz que vai construí-lo de novo em três dias? A construção desse templo levou 46 anos. Porém, o templo do qual Jesus falava era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso. E então, creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Havia um fariseu chamado Nicodemus, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus. Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Eu afirmo que é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como um homem velho nasce de novo, ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Eu afirmo que é verdade. Ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos tem natureza humana. Quem nasce do Espírito tem natureza espiritual. Não fique admirado, porque eu disse que todos precisam nascer de novo. O vento sopra onde ele quer. E ouve-se o barulho que ele faz. Mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo que é verdade. Nós falamos do que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer em mim se eu falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu até o céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Como Moisés no deserto que levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o Seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crer no Filho não é julgado, mas quem não crer já está julgado, porque não crer no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Anon, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, o Senhor falou sobre ele, lembra? Ele está batizando as pessoas e todos estão indo atrás dele. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. O que acontece com Jesus me deixa completamente alegre. Ele tem que ficar mais importante e eu menos importante. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos. E quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O pai ama o filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar a água. Me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. O Senhor é judeu e eu samaritana. Como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Se soubesse o que Deus dá e quem está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. O Senhor não tem balde e o poço é fundo. Como vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado, Jacó, nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. O Senhor é mais importante do que Jacó? É isso? Quem beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte que fornecerá nela a água da vida. Ele dará a vida eterna. Por favor, me dê dessa água. Assim, eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve cinco e este que você tem agora não é de fato o seu marido. Você falou a verdade. Eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos porque é dos judeus que a salvação vem. Mas virá o tempo. E já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito. E por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Sei que o Messias tem de vir. E quando Ele vier, vai nos explicar tudo. Pois sou eu. eu que falo com você. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois Ele conversava com uma mulher. Mas nenhum perguntou à mulher o que ela queria e também não perguntaram a Jesus por que Ele falava com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade. O Messias! venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que Ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu, Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então, os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, Será que alguém já trouxe comida para Ele? Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que Ele me deu para fazer. Vocês dizem, daqui a quatro meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna. Assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. porque é verdade o que dizem. Um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem num campo onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito, Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a Ele que ficasse com eles e Jesus ficou ali dois dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dEle. Eles diziam à mulher, Agora não é mais por causa do que você disse que nós queremos, mas porque nós mesmos O ouvimos falar e sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Depois de ficar dois dias ali, Jesus foi para a região da Galiléia, pois como Ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Tenho certeza que você vai gostar. Estou muito feliz com o que tem acontecido. Quando chegou a Galiléia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná na Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafardaúma. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a Ele que fosse a Cafardaúma e curasse o Seu filho, que estava morrendo. Sabe, vocês só creem quando veem grandes milagres e maravilhas. Senhor, venha depressa. antes que meu filho morra. Volte. O Seu filho vai viver. Ele creu nas palavras de Jesus e se foi embora. No caminho, encontrou-se com seus empregados que disseram. O Seu filho, ele está vivo. Então, ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. A uma hora. Ontem à tarde, a febre passou. Aí, o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito. O Seu filho vai viver. Então, ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem cinco entradas. Em hebraico, esse tanque se chama Bethesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, você quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Levante-se. Pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. pegou a cama e começou a andar. isso aconteceu no sábado. Isso aconteceu no sábado. e nossa lei não permite que você carregue a sua cama. O homem que me corou me disse, pegue a sua cama e ande. Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo. Agora está curado. Não peque mais para que não te aconteça uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então, eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então, Jesus disse a eles, Meu pai, trabalha até agora. E eu também trabalho. E por que ele disse isso? Os líderes judeus ficaram ainda mais com vontade de matá-lo, pois além de não obedecer a lei do sábado, ele afirmava que Deus era seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então, Jesus disse a eles, Eu afirmo o que é verdade. O filho não faz nada por conta própria, pois ele só faz o que vê o pai fazer e tudo o que o pai faz. O filho faz também, pois o pai ama o filho. Ele mostra tudo o que está fazendo e vai mostrar a ele coisas ainda maiores e vocês vão ficar admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o filho dá vida aos que ele quer. O pai não julga ninguém, mas deu ao filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o filho assim como respeitam o pai. Quem não respeita o filho, também não respeita do pai que o enviou. Eu afirmo o que é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo o que é verdade. Vem a hora e essa hora já chegou em que os mortos vão ouvir a voz do filho de Deus e os que ouvirem viverão. Assim como o pai em si é a fonte da vida, assim também fez o filho ser a fonte da vida. E ele deu ao filho autoridade para julgar, pois ele é o filho do homem. Não fiquem admirados por isso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz dele e sairão das sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver. Aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o pai me diz. Meu julgamento é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que eu digo não tem valor nenhum para vocês. Mas existe outro que testemunha a meu favor. e eu sei que o que ele diz sobre mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina acesa e brilhante e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor, ainda mais forte do que o que João deu. O que eu faço é o que meu pai me mandou fazer e isso dá testemunho a favor de mim e prova que o pai me enviou. Também o pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as escrituras porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor mas vocês não querem vir a mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas mas eu sei que tipo de pessoas são e eu sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu pai mas vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente pode dar o único Deus? Como vão crer em mim? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do pai. Moisés é quem vai acusá-los aquele em quem vocês confiam. Se acreditassem em Moisés acreditariam em mim pois ele escreveu a meu respeito mas se não acreditam no que ele escreveu como vão acreditar no que eu digo? depois disso Jesus atravessou o lago da Galiléia que também é chamado de Tiberíades uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes de Tiberíades Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos A Páscoa a festa principal dos judeus estava perto Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele Onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe Para que cada pessoa receba um pouco custaria mais de 200 moedas de prata para comprar pão o suficiente Então um dos discípulos André irmão de Simão Pedro disse Está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos Mas o que é só isso para toda essa gente? Digam a todos que se sentem Então todos se sentaram Havia muita grama naquele lugar Estavam ali quase cinco mil homens Jesus pegou os pães Deu graças a Deus E os repartiu com todos E os pães E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. E quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos. Recolham os pedaços que sobraram. A fim de que não se perca nada. Eles a juntaram os pedaços e encheram doze cestos com o que sobrou dos cinco pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram, De fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou para o monte sozinho. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns cinco ou seis quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água. E chegando perto do barco, e ficaram com muito medo? Não tenham medo. Sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco. E logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a Ele, Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Eu afirmo que é verdade. Estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam meus milagres. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Como podemos cumprir com o que Deus quer que façamos? O que Deus quer é que creiam naquele que Ele enviou. Que milagres o Senhor vai fazer para vermos e crermos no Senhor? O que vai fazer? Nossos antepassados comerão maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu, Ele deu pão para eles comerem. Eu afirmo que é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que não crêem em mim, embora me vejam. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem, pois eu desci do céu não pela minha vontade, mas pela vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que meu Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Eles começaram a criticar Jesus, porque Ele tinha dito, Eu sou o pão que desceu do céu. Este homem não é Jesus, filho de José? Não é Ele? Nós não conhecemos o Pai e a Mãe dele? Como é que agora Ele diz que desceu do céu? Parem de resmungar contra mim! Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que Ele me enviou. E eu os ressuscitarei no último dia. Os profetas escreveram, todos serão ensinados por Deus. e todos que ouvem o Pai e aprendem com Ele. Vem a Mim. Isso não quer dizer que já tenham visto o Pai. A não ser aquele que vem de Deus, Ele já viu o Pai, e eu afirmo que é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o Pão da Vida! Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. O pão que desce do céu é tão especial que quem comer dele nunca morrerá. Eu sou o Pão Vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é minha carne para que esse mundo tenha vida. Aí eles começaram a discutir entre si. Como é que esse homem pode dar sua carne para comermos? Eu afirmo que é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida, creiam! Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou. E por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim e terá vida por minha causa. Este aqui é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os seus antepassados comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafardaúm. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles resmungavam contra ele. Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas mesmo assim, alguns não creem. Jesus já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai com a permissão dele. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. E vocês? Também querem ir embora? Senhor, a quem vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. foi eu que escolhi vocês, os doze. Mas um de vocês é o diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Pois Judas, embora fosse um dos doze discípulos, ia trair Jesus. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galiléia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. A festa dos judeus chamada a festa das barracas estava perto. Então, os irmãos de Jesus disseram a ele, Saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que seus seguidores vejam o que você está fazendo. Quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que faz. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. até os irmãos de Jesus não criam nele. Minha hora ainda não chegou. Para vocês, qualquer hora serve. O mundo não odeia vocês, mas a mim. Sim, porque eu afirmo que o que fazem é mal. Vocês vão à festa, mas eu não vou a essa festa, porque minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galiléia. Depois que seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde é que está aquele homem? Na multidão, havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam, ele é bom. Não, não é não. Ele engana o povo, afirmavam outros. mas ninguém falava abertamente sobre ele, porque todos tinham medo dos líderes judeus. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus ficaram muito admirados. Como é que ele sabe tanto sem ter estudado? O que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado. Honesto é quem quer louvores para aquele que o enviou. E não há falsidade nele. Moisés lhes deu a lei, não foi? Mas nenhum de vocês obedece a lei. por que estão querendo me matar? Você está dominado por um demônio. Quem está querendo matá-lo? Eu fiz um milagre e todos estão admirados. Moisés mandou circuncidarem seus filhos. A circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circundam o menino mesmo no sábado só porque ele mandou. Por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar apenas pelas aparências e julguem com justiça. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam, não é esse o homem que eles estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é e nós sabemos de onde este homem vem. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto, vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque eu venho dele e fui mandado por ele. então quiseram prender Jesus. Mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele. Quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem? Não! Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus. e por isso, eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. Eu vou ficar com vocês só mais um pouco e depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar porque não podem ir para onde eu vou. O que ele quis dizer? O último dia da festa era o mais importante. Jesus se pôs de pé e disse bem alto. Se alguém tem sede, venha a mim. Aquele que acreditar em mim beberá. Como dizem as Escrituras, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus falava a respeito do Espírito Santo que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam. De fato, esse homem é o profeta. O Messias não virá da Galileia. As Escrituras dizem que o Messias será descendente do rei Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então, o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e eles perguntaram, Por que não trouxeram aquele homem? Nunca ninguém falou como esse homem fala. Vocês também foram enganados? Por acaso, alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei de Moisés e está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemus, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse, De acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo e descobrir o que foi que ele fez. Oh! Você também é da Galileia? Estude as Escrituras e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Depois, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Mestre! Esta mulher foi apanhada em pleno ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adultas devem ser mortas apedradas. o que o Senhor diz? Fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus disse a eles, aqueles de vocês que estiverem sem pecado, que atirem a primeira pedra. depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Jesus endireitou o corpo e disse, Onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, senhor. Pois então, eu também não condeno você. Vá. E não pegue mais. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Agora você fala a favor de você mesmo? O que você diz não tem valor. Não. Embora eu fale a favor de mim mesmo, o que eu digo é verdade, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito. Onde está o seu Pai? Vocês não me conhecem e não conhecem o meu Pai. Se me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Eu vou e vocês vão me procurar. Porém, morrerão sem o perdão. Para onde vou, não podem ir. Ele diz que não podemos ir para onde Ele vai. Será que Ele vai se matar, então? Vocês são daqui de baixo, daqui, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão. Morrerão com seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Quem é você? Desde o começo, eu disse quem sou. Existem muitas coisas sobre vocês, as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro. E eu digo ao mundo somente o que Ele me disse. Eles não entenderam que Ele estava falando a respeito do Pai. Quando levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. E saberão também que não faço nada por minha conta. Mas falo somente o que meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho. pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Se obedecerem aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Eu afirmo que é verdade. Aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o Filho sempre faz parte dela. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que são descendentes de Abraão, porém querem me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu Pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o Pai de vocês. O nosso Pai é Abraão. É Abraão! Se de fato fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas coisas que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus e vocês tentam me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês fazem o que o Pai de vocês fez. O próprio Deus é o único Pai que temos e nós somos seus legítimos filhos. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta. Deus me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo, é isso! E querem fazer o que o Pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois ele é mentiroso e é o Pai de todas as mentiras. Mas eu digo a verdade e por isso vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês, porém, não são de Deus. Por isso, então, vocês não escutam. Não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio. Eu não tenho demônios. Eu respeito o meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim e ele é o juiz. Eu afirmo que é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Agora temos a certeza de que você tem um demônio. Abraão morreu. Os profetas morreram. Mas você diz, quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá. O nosso Pai, Abraão, morreu. Você se proclama mais importante que Abraão, é isso? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês, mas eu o conheço e obedeço ao que Ele manda. O seu Pai, Abraão, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu isso e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Eu afirmo que é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Então, eles pegaram pedras para atirar em Jesus. Mas Ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Mestre, por que aquele homem nasceu cego? Foram os pecados dEle ou os pecados dos pais? Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dEle nem dos pais dEle. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Enquanto ainda é dia, continuamos fazendo as obras daquele que me enviou. que está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, e passou a lama nos olhos do cego. Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. alemã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Tchau, tchau. E por causa disso, houve divisão entre eles. Você diz que ele curou você da cegueira. E o que você diz dele? Ele é um profeta. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso, chamaram os pais dele. Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Sabemos que ele é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Mas não sabemos como é que agora ele pode ver. E não sabemos também quem foi que o curou. Perguntem a ele. Ele é maior de idade e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, perguntem a ele. Então, os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Jure diante de Deus que vai dizer a verdade. Nós sabemos que o homem que o curou é pecador. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. O que ele fez a você? Como ele curou você da cegueira? Eu já disse a vocês e não acreditaram. Por que querem ouvir outra vez? Também querem ser seguidores dele? Então, eles o xingaram e disseram, Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas... Este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Mas que coisa esquisita é essa. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou da minha cegueira. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer de alguém que tivesse curado o pobre cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, ele não teria podido fazer nada. Você nasceu todo cheio de pecado. E é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga. Foi procurado. Você crê no Filho do Homem? Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Mas você já ouviu. É Ele que está falando com você. Errou. Eu creio, Senhor. E se ajoelhou diante dEle. Eu vim a este mundo para julgar, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos aqueles que veem. Alguns fariseus que estavam com Ele ouviram isso e perguntaram, Será que isso quer dizer que nós somos cegos também? Se fossem cegos, não teriam culpa. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Eu afirmo que é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para Ele. As ovelhas reconhecem a Sua voz quando Ele as chama pelo nome, e Ele as leva. Quando todas saem, Ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dEle. Mas não seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dessas pessoas, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que Ele queria dizer. Então Jesus continuou. Eu afirmo que é verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção a eles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar a comida. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida. A vida completa. Eu sou o bom pastor, o que dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. As ovelhas não são dEle. Quando um lobo chega, ele abandona as ovelhas e foge dali. Então o lobo ataca as ovelhas e as espalha. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Há outras ovelhas que me pertencem, mas não estão neste curral. Preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. E elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu estou disposto a dar a minha vida apenas para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la. Isso foi o que o meu Pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Ele tem um demônio! Ele é doido! Por que é que o escutam? O homem com um demônio não falaria desse jeito! Será que um demônio pode dar vista aos cegos? É verdade! Era inverno, e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo templo perto da entrada chamada ao pendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele. Até quando vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não o Messias? Eu já disse isso, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Então, o poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém poderá arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. Eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Não é por nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas por que você blasfema contra Deus? Você é um ser humano, mas está se fazendo de Deus. Na lei de vocês está escrito que Deus disse que vocês são deuses. Sabemos que as Escrituras sempre dizem a verdade e que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Por que dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho Dele? Não creiam em mim se não faço o que meu Pai me manda fazer, mas se eu faço e vocês não creem em mim. Creiam pelo menos nas coisas que eu faço. E isso é para que vocês saibam de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. Blasfêmia! Blasfêmia! A essa altura, tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles. Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão. Foi para o lugar onde João Batista tinha batizado e ficou lá. E muita gente ia vê-lo. João não fez nenhum milagre, disseram, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar, muita gente creu em Jesus. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final desta doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou dois dias onde estava. Então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo, e o Senhor quer voltar? Por acaso o dia não tem doze horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou até lá acordá-lo. Vamos com ele. Vamos acompanhá-lo. Se ele só dorme, Senhor, ele vai ficar bom. Jesus queria dizer que Lázaro estava morto, porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural, então Jesus disse claramente. Lázaro morreu. Como? Como assim? Mas saibam que eu estou alegre por não estar lá. Assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos, Vamos nós também com o Mestre, a fim de morrer com ele. Vamos atrás dele. Vamos. Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém, Maria ficou sentada em casa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir. O seu irmão vai ressuscitar. Eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que morra. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi e chamou Maria, a sua irmã em particular. O mestre chegou e está chamando por você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois Ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e, logo que o viu, caiu aos pés dele. Senhor, se estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. Onde o sepultaram? Venha ver, Senhor. Jesus chorou. Vejam como Ele amava Lázaro, as pessoas disseram. Mas algumas delas disseram, Ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra daí. Ele cheira mal, Senhor. Já faz quatro dias que foi sepultado. Eu não disse que você verá o poder de Deus se você crer? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu. Pai, eu te agradeço por que me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu digo isso por causa dessa gente aqui, para que eles creiam que Tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus gritou. Lázaro! Saia daí! E o morto saiu. Os seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano. e o seu rosto estava enrolado com um pano. Desenrolem as faixas e deixem que Ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que Ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram, O que é que nós vamos fazer? Olhem quantos milagres este homem está fazendo. Se deixarmos que Ele continue fazendo isso, todos aqui vão crer nele. aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse, Vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto a uma cidade chamada Efraim e ficou ali com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus e no pátio do templo perguntavam uns aos outros, O que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse, Por que esse perfume não foi vendido? Por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punhou nela. Deixe Maria em paz. Que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres com vocês, mas nem sempre terão a mim. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele gritando, Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que venha em nome do Senhor, que Deus abençoe o rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido e o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. então os fariseus disseram uns aos outros. Estão vendo? Não estamos conseguindo nada. Vejam! Todos estão indo com ele. entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Felipe que era da cidade de Bethsaida na Galiléia e pediram Senhor, queremos ver Jesus. O Senhor poderia nos ajudar? Por favor. Felipe foi dizer isso a André e os dois foram falar com Jesus. Qual deles é? Não sei. Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo que é verdade. Um grão de trigo continuará a ser apenas um grão a menos que ele seja jogado na terra e morra. Mas se ele morrer ele dará muito trigo. Quem ama sua vida não terá vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. quem quiser me servir siga-me e onde eu estiver ali também estará esse meu servo e o meu pai honrará todos os que me servem. eu sinto uma grande aflição o que eu vou dizer. Será que eu digo pai livra-me desta hora de sofrimento pois foi por isso que eu vim foi para passar por essa hora de sofrimento. Pai revela tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Não foi por minha causa que veio esta voz mas por vocês. Chegou a hora deste mundo ser julgado e aquele que manda nele será expulso e quando eu for levantado da terra atrairei todas as pessoas a mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? A luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto tem esta luz para que a escuridão não caia sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. enquanto tem a luz creiam na luz para que vocês possam viver na luz. Depois que Jesus disse isso foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres mas não criam nele para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Senhor quem creu na nossa mensagem e quem viu que era o Senhor que estava agindo não podiam crer porque como disse Isaías Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto muitos líderes judeus creram em Jesus mas não falavam publicamente a favor dele para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Jesus disse bem alto quem crê em mim crê não somente em mim mas também naquele que me enviou quem me vê vê também aquele que me enviou eu vim ao mundo como luz para que quem crê em mim não fique na escuridão se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar eu não vou julgá-lo pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo quem me rejeita e não aceita a minha mensagem já tem quem vai julgá-lo as palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia é verdade eu não tenho falado em meu próprio nome mas o pai que me enviou é quem me ordena o que eu digo e anuncio e eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna o que eu digo é justamente o que meu pai me mandou dizer temos novidades sobre a situação de Jesus faltava somente um dia para a festa da páscoa Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o pai ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim Jesus e seus discípulos estavam jantando o diabo já havia posto na cabeça de Judas filho de Simão Escariotes a ideia de trair Jesus Jesus sabia que o pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus então se levantou da mesa tirou a sua capa pegou uma toalha e amarrou na cintura em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha ele chegou perto de Simão Pedro vai lavar meus pés senhor agora você não entende o que estou fazendo porém mais tarde vai entender nunca em qualquer circunstância o senhor lavará os meus pés se eu não lavar os seus pés você não será mais meu discípulo senhor não lave somente os meus pés então lave as minhas mãos e a cabeça também quem já tomou banho está completamente limpo e não precisa ser lavado somente os pés vocês estão limpos todos menos um Jesus sabia quem era o traidor foi por isso que disse todos menos um depois de lavar os pés dos seus discípulos Jesus vestiu de novo a capa sentou-se outra vez à mesa vocês entenderam o que eu fiz? vocês me chamam de mestre e de senhor e tem razão ao dizer isso pois eu sou o mesmo se eu o senhor e mestre lavei os pés de vocês então vocês devem lavar os pés uns dos outros pois eu dei o exemplo a vocês para que vocês façam o que eu fiz com vocês eu afirmo que é verdade o empregado não é mais importante do que o patrão e o mensageiro não é mais importante do que quem o enviou já que conhecem esta verdade vocês serão felizes se a praticarem agora não estou falando de vocês todos eu conheço aqueles que escolhi pois tem que se cumprir as escrituras sagradas aquele que toma refeições comigo se virou contra mim digo isso a vocês antes que aconteça para que quando acontecer vocês creiam que eu sou quem sou eu afirmo que é verdade quem receber aquele que eu enviar também recebe a mim e quem me recebe recebe aquele que me enviou alguma novidade depois de dizer isso Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente eu afirmo que é verdade um de vocês vai me trair então eles olharam uns para os outros sem saber de quem ele estava falando ao lado de Jesus estava sentado um deles a quem Jesus amava Simão Pedro disse pergunte de quem ele está falando então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus senhor quem é ele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho é aquele em seguida pegou um pedaço de pão passou no molho e deu a Judas filho de Simão Iscariotes e assim que Judas recebeu o pão Satanás entrou nele depressa faça o que vai fazer nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso como era Judas como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres Judas recebeu o pão e saiu logo e era noite quando Judas saiu Jesus disse agora a natureza divina do filho do homem é revelada e por meio dele é revelada a glória de Deus e se por meio dele a glória de Deus for revelada então Deus revelará em si mesmo a glória do filho do homem e Deus fará isso agora meus filhos não vou ficar com vocês por muito tempo vocês vão me procurar mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus vocês não podem ir para onde eu vou eu lhes dou este novo mandamento amem uns aos outros assim como eu os amei amem também uns aos outros se tiverem amor uns pelos outros todos saberão que vocês são meus discípulos senhor para onde vai você não pode ir agora para onde eu vou um dia poderá me seguir senhor por que eu não posso segui-lo agora eu estou pronto para morrer pelo senhor está mesmo pronto para morrer por mim pois eu afirmo que é verdade antes que o galo cante você dirá três vezes que não me conhece não fiquem aflitos ou preocupados creiam em Deus e creiam também em mim na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês se não fosse assim eu já lhes teria dito e depois que eu for e preparar um lugar para vocês voltarei e os levarei comigo para que vocês estejam onde eu estiver e vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou senhor nós não sabemos aonde o senhor vai como podemos saber o caminho para chegar lá eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém chega até o pai a não ser por mim agora que me conhecem conhecerão também o meu pai e desde agora vocês o conhecem e o tem visto senhor mostre-nos o pai não precisamos de mais nada faz tanto tempo que estou com vocês e ainda não me conhece Felipe quem me vê vê também o pai porque me diz mostre-nos o pai você não crê que eu estou no pai e que o pai está em mim o que eu digo a vocês não digo em meu nome o pai que está em mim é quem faz o seu trabalho creiam no que lhes digo eu estou no pai e o pai está em mim creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço eu afirmo que é verdade quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas pois eu vou para o meu pai e eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome a fim de que o filho revele a natureza gloriosa do pai qualquer coisa que me pedirem em meu nome eu farei se me amam obedeçam a meus mandamentos eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro auxiliador para ficar com vocês para sempre o espírito da verdade o mundo não pode receber esse espírito porque não o pode ver nem conhecer mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês não vou deixá-los abandonados mas voltarei para vocês daqui a pouco o mundo não me verá mais mas vocês me verão e porque eu vivo vocês também viverão quando chegar aquele dia vocês saberão que eu estou no meu pai e vocês em mim assim como eu estou em vocês quem aceita os meus mandamentos e obedece prova que me ama e a pessoa que me ama será amada pelo meu pai e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou então Judas não Judas Iscariotes perguntou senhor como será possível que mostre quem é somente a nós e não ao mundo a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu pai a amará e o meu pai e eu viremos viver com ela a pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem e a mensagem que vocês ouvem não é minha mas do meu pai que me enviou tenho dito isto enquanto estou com vocês mas o auxiliador o espírito santo que o pai enviar em meu nome ensinará tudo a vocês e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse a paz é o que deixo com vocês é minha paz que lhes dou não lhes dou a paz como o mundo a dar não fiquem aflitos ou receosos nem tenham medo vocês ouviram o que eu disse eu vou mas voltarei para ficar com vocês se me amassem ficariam alegres sabendo que vou para o pai e ele é mais poderoso do que eu eu digo isso agora antes que tudo aconteça para que quando acontecer vocês creiam não posso continuar falando por muito tempo pois está chegando aquele que manda neste mundo ele não tem poder sobre mim mas o mundo precisa saber que eu amo o pai e que por isso faço tudo o que ele manda levantem-se vamos sair daqui eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador todos os ramos em mim que não dão uvas ele corta mas os ramos que dão uvas ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês pois assim como o ramo da videira só dá uvas quando está unido com a planta assim também vocês só podem dar frutos se ficarem comigo eu sou a videira e vocês são os ramos quem está unido comigo e eu com ele dá muito fruto porque sem mim não fazem nada quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo onde são queimados se ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês podem pedir tudo o que quiserem e receberão e a glória do meu pai se revela quando produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos eu amo vocês assim como meu pai me ama continuem a me amar se obedecerem aos meus mandamentos eu continuarei amando vocês assim como obedeço aos mandamentos do meu pai e ele continua a me amar estou dizendo isso para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa o meu mandamento é este amem uns aos outros como eu amo vocês ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles vocês são meus amigos se fazem o que eu mando eu não chamo mais vocês de empregados pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz mas chamo vocês de amigos pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu pai não foram vocês que me escolheram fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca isso a fim de que o pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome isto é o que eu mando a vocês amem uns aos outros se o mundo odeia vocês lembrem-se que ele me odiou primeiro se vocês fossem do mundo o mundo os amaria por serem dele mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele por isso o mundo odeia vocês lembrem-se do que eu disse o empregado não é mais importante do que o patrão se as pessoas me perseguiram também perseguirão vocês se elas obedeceram aos meus ensinamentos também obedecerão aos de vocês por causa de mim essas pessoas vão lhes fazer tudo isso porque não conhecem aquele que me enviou elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas mas agora essas pessoas não tem desculpa para o pecado quem me odeia odeia também o meu pai elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez mas agora elas viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como o meu pai mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles eles me odiaram sem motivo quando chegar o auxiliador o espírito da verdade que vem do pai ele falará a respeito de mim e sou eu quem enviará esse auxiliador da parte do pai e vocês também falarão a meu respeito porque estão comigo desde o começo eu digo isso para que não abandonem a sua fé vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que os que os matarem pensarão que estão fazendo a vontade de Deus eles vão fazer essas coisas a vocês porque eles não conhecem nem o pai nem a mim mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem vocês lembrem que eu já os tinha avisado eu não disse isso antes pois ainda estava com vocês porém agora eu vou para junto daquele que me viu e nenhum de vocês me pergunta onde vai senhor mas porque eu disse isso o coração de vocês ficou cheio de tristeza eu falo a verdade é melhor para vocês que eu vá pois se eu não for o auxiliador não virá a vocês mas se eu for eu o enviarei a vocês quando o auxiliador vier ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada sobre o pecado e sobre o que é direito e sobre o julgamento de Deus as pessoas estão erradas sobre o pecado porque não creem em mim estão erradas sobre o que é direito porque eu vou para o pai e vocês não vão me ver mais e estão erradas sobre o julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado ainda tenho muitas coisas para lhes dizer mas vocês não poderiam suportar isso agora porque quando o espírito vier ele revelará a verdade sobre Deus e ensinará toda a verdade o espírito não falará por si mesmo mas dirá tudo o que ouviu e anunciará o que está para acontecer ele trará glória para mim pois vai saber o que eu tenho a dizer e dirá a vocês tudo o que meu pai tem é meu por isso eu disse que o espírito vai saber do que eu lhe disser e vai anunciar a vocês daqui a pouco não vão me ver mais porém pouco depois vão me ver novamente alguns dos seus discípulos comentaram o que será que ele quer dizer ele afirma daqui a pouco vocês não vão me ver mais porém pouco depois vão me ver novamente e diz também é porque eu vou para o meu pai o que quer dizer pouco depois não entendemos o que isso quer dizer Jesus sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas disse eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente não é por isso que fazem perguntas uns aos outros pois eu afirmo que é verdade vocês vão chorar muito mas o mundo ficará alegre vocês ficarão tristes mas essa tristeza virará alegria quando uma mulher está para dar à luz ela fica triste porque chegou a hora de sofrer mas depois que a criança nasce ela esquece o sofrimento porque está alegre que o seu filho nasceu para o mundo o mesmo acontece com vocês agora estão tristes mas eu os verei novamente aí vocês ficarão cheios de alegria o tipo de alegria que ninguém poderá tirar de vocês quando chegar aquele dia vocês não me pedirão nada e eu afirmo que é verdade o pai lhes dará qualquer coisa que pedirem em meu nome até agora não pediram nada em meu nome peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações pois falarei claramente a respeito do pai naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome e eu digo que não precisarei pedir em favor de vocês pois o próprio pai os ama ele os ama porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus eu vim do pai e entrei no mundo e agora deixo o mundo e vou para o pai então seus discípulos disseram agora sim o senhor está falando claramente e não por meio de comparações sabemos agora que o senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas por isso nós queremos que o senhor veio de Deus vocês creem agora pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados cada um para sua casa e assim vão me deixar sozinho mas eu não estou só pois o pai está comigo eu digo isso para que por estarem unidos comigo vocês tenham paz no mundo vocês vão sofrer mas tenham coragem eu venci o mundo depois de dizer essas coisas Jesus olhou para o céu e disse pai chegou a hora da glória ao teu filho a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa pois tem dado ao filho autoridade sobre todos os seres humanos para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste e a vida eterna é que conheçam a ti que és o único Deus verdadeiro e conheçam Jesus Cristo que enviaste ao mundo eu revelei no mundo a tua glória terminando assim o trabalho que me deste para fazer pai dá-me grandeza na tua presença agora a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste eles eram teus e tu os deste para mim eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti e creram que tu me enviaste peço em favor deles não peço em favor do mundo mas por aqueles que me deste pois eles são teus tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu e a minha glória se revela por meio deles agora estou indo para perto de ti eles continuam no mundo mas eu não estou mais pai santo guarda-os pelo poder do teu nome o nome que me deste para que eles sejam um assim como tu e eu somos um quando estava com eles eu os guardava pelo poder do teu nome o mesmo nome que me deste tomei conta deles e nenhum se perdeu a não ser aquele que já ia se perder para que se cumprisse o que as escrituras dizem e agora vou para perto de ti mas digo isso ainda aqui para que o coração deles fique cheio da minha alegria eu lhes dei a tua mensagem mas o mundo ficou com ódio deles porque eles não são do mundo como eu também não sou do mundo não peço que os tires do mundo mas eu peço que os guardes do maligno assim como eu não sou do mundo eles também não são do mundo que eles sejam teus por meio da verdade a tua mensagem é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo eu também os enviei em favor deles eu me entrego completamente a ti faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus não peço somente por eles mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles eu peço que todos sejam um pai que eles estejam conosco assim como tu estás comigo e eu estou contigo que todos sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste a natureza divina que tu me deste eu reparti com eles a fim de que possam ser um assim como tu e eu somos um eu estou unido com eles e tu estás comigo para que eles sejam completamente unidos a fim de que o mundo saiba que tu me enviaste e que os ama como me amas pai quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver a fim de que eles vejam a minha glória a glória que me deste pois me amaste antes da criação do mundo pai justíssimo o mundo não te conhece mas eu te conheço e eles sabem que tu me enviaste eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles depois de fazer essa oração Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles Judas o traidor conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus eles estavam armados e levavam lanternas e tochas Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer por isso caminhou na direção deles e perguntou quem é que estão procurando Jesus de Nazaré Judas o traidor estava com eles quando Jesus disse sou eu eles recuaram e caíram no chão perguntou outra vez quem é que estão procurando Jesus de Nazaré eu já afirmei que sou eu se é a mim que procuram deixem que estes outros vão Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes pai de todos aqueles que me deste nenhum se perdeu aí Simão Pedro tirou a espada atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele o nome do empregado era Malco guarde a sua espada no lugar dela por acaso pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o pai me deu em seguida os soldados o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram então o levaram primeiro até a casa de Anás Anás era o sogro de Caifás que naquele ano era o grande sacerdote Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus mas Pedro ficou do lado de fora perto da porta o outro discípulo saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta então ela deixou Pedro entrar você não é um dos seguidores daquele homem? não eu não por causa do frio os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela Pedro estava de pé no meio deles aquecendo-se também o grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos e Jesus respondeu eu sempre falei a todos publicamente tudo o que eu ensinei foi nas sinagogas e no templo onde o povo vai e se reúne eu nunca disse nada em segredo então por que me faz essas perguntas? pergunte aos que me ouviram pergunte a eles o que eu disse eles sabem o que eu disse isso é maneira de falar com um grande sacerdote se eu disse alguma mentira prove que eu menti a todos aqui mas se eu falei a verdade por que está me batendo? depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás o grande sacerdote Pedro ainda estava lá de pé aquecendo-se perto do fogo então lhe perguntaram você não é um dos seguidores daquele homem? não não sou um dos empregados do grande sacerdote parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha perguntou será que eu não vi você com ele no jardim? não e no mesmo instante o galo cantou depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam ficar puros conforme a religião deles pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa então governador Pilatos saiu foi encontrar-se com eles que acusação tem contra esse homem? acha que lhe entregaríamos esse homem se ele não tivesse cometido algum crime? levem vocês esse homem e o julguem de acordo com a lei de vocês nós não temos o direito de matar ninguém assim isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer Pilatos tornou a entrar no palácio chamou Jesus você é o rei dos judeus? esta pergunta partiu do senhor ou lhe falaram a meu respeito? por acaso eu sou judeu? a sua própria gente e os chefes dos sacerdotes o entregaram a mim o que você fez? o meu reino não pertence a este mundo se o meu reino fosse deste mundo os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus não o meu reino não é deste mundo você é rei então? o senhor diz que eu sou rei foi com este propósito que eu nasci e vim ao mundo para falar sobre a verdade quem está do lado da verdade ouve a minha voz o que é a verdade? depois de dizer isso Pilato saiu outra vez para falar com a multidão e disse eu não vejo nenhum motivo para condená-lo mas de acordo com o costume de vocês eu sempre solto um prisioneiro para vocês na ocasião da páscoa vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? todos começaram a gritar solte para a paz queremos para a paz solte para a paz barrabás era um criminoso barrabás 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 aí Pilatos mandou chicotear Jesus depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha chegavam perto dele e diziam vivo o rei dos judeus e davam bofetadas nele aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão escutem eu vou trazer o homem aqui fora para que saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo vejam aqui está o homem então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha crucifica 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 e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condená-lo. Nós temos uma lei que diz que ele deve morrer porque ele afirma ser o filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Ele entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, De onde é que você vem? Mas Jesus não respondeu nada. Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Tenha autoridade sobre mim apenas porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus. Se soltar este homem, o Senhor não é amigo do imperador. pois quem diz que ele é rei não pode ser amigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Alec AMIGUP AMIGUP com AMIGUP AMIGUP EMANUP Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão. Aqui está seu rei. Matem ele! Matem! Crucifiquem-o! 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 Vocês querem que eu crucifique o seu rei? O único rei que temos é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado. Crucifiquem-o! 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 E eles o levaram. Jesus saiu carregando Ele mesmo a cruz para um lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Golgotha. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros dois homens, um de cada lado Dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Eu queria escrever um letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos, não escreva rei dos judeus. Escreva. Esse homem disse, eu sou o rei dos judeus. O que eu escrevi, eu escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em quatro partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto abaixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as escrituras sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram o sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que lhe amava, disse a ela, Este é seu filho. Em seguida disse a ele, Esta é sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as escrituras sagradas, disse, Eu estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de essopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse, Está completado. Então, baixou a cabeça e morreu. Então, os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as escrituras sagradas dizem. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar, as escrituras sagradas dizem. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho. Porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta na cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Ali o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro. E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor. E agora eu não sei onde foi que o colocaram. Ela virou para trás e viu Jesus ali de pé. Mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu. Se o senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscar. Maria. Ela virou e respondeu em hebraico. Rabone. Quer dizer, mestre. Não me segure, Maria. Pois eu ainda não subi para o meu pai. Procure os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu pai e o pai deles. O meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus, Eu vi o senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou e ficou no meio deles. Que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o senhor. Então Jesus disse de novo. Que a paz esteja com vocês. Assim como o pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, esses são perdoados. Mas se não perdoarem, não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de um gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé, Nós vimos o senhor. Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e se eu não tocar com o meu dedo e com a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali às portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, Que a paz esteja com vocês. Veja as minhas mãos e ponha o dedo nelas. Estenda a sua mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas creram em mim. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio Dele. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galiléia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná, na Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros. Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era Ele. Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada ainda. Joguem a rede do lado direito do barco, que acharão os peixes. Eles jogaram a rede. E logo depois... Mal conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro... É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns cem metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Tragam alguns desses peixes que acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Venham e comam. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Mas foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros amam? Sim, Senhor. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez? Simão, filho de João, você me ama. Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez. Simão, filho de João, você me ama. Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes se você me ama. E ele respondeu. Senhor, o Senhor sabe tudo. E sabe que eu o amo. Tome conta das minhas ovelhas. Eu afirmo que é verdade. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas quando for velho, você estenderá as mãos. Alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e, assim, fazer com que Deus fosse louvar. Então Jesus disse a Pedro, Venha comigo. Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado perto dele e perguntado. Senhor, o que diz sobre este aqui? Se eu quiser que ele viva até que eu volte, qual é o problema? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse, Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O apóstolo João disse que o propósito desse evangelho era para que acreditássemos que Jesus é o Filho de Deus. Ao escrever sobre estes acontecimentos, João nos encoraja a crer e a confiar em Jesus, que pagou um preço caro por nossos pecados ao morrer na cruz. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Eu afirmo que é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E a vida eterna é que conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenham vida por meio Dele. E isso significa duas coisas. Precisamos concordar com Jesus no sentido de que temos pecado contra o Deus Santo e que há erros em nossas vidas. Não importa quão pequenos eles pareçam. E precisamos crer no fato de que Jesus pagou integralmente por nossos pecados, por meio da sua morte na cruz, a morte que merecíamos. Quando o apóstolo Tomé foi confrontado com essa realidade, a única coisa que ele disse foi Meu Senhor e meu Deus. Agora, se você quer mesmo, você pode ter paz com o Deus vivo ao fazer a seguinte afirmação. Eu reconheço que já pequei contra o Deus perfeito. Eu reconheço que a morte de Jesus na cruz pagou completamente pelo meu pecado, e eu me apoio no castigo que Jesus sofreu pelo meu pecado para receber a vida eterna e um lugar perfeito diante de Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus.